Fala galera aqui que a gente ta falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soka Minas 2017 galera E isso galera pra quem deixa vocês ai deixa o like de vocês compartilha nas redes sociais galera divulga os seus amigos E isso galera valeu demais vocês estão deixando ai like ai nos vídeos que eu to opinando que vocês estão deixando galera Então muito obrigado valeu ó galera eu vou aqui a mostrar primeiramente aqui ó a gente ta aqui na liderança não na vice liderança aqui com 63 pontos O líder é a equipe do PSG ali ó que está ali com 68 pontos galera mais ó vou mostrar aqui a vocês a artilharia aqui do campeonato Que quem pediu ai foi Cauã Santos ai pediu para eu mostrar ai a artilharia do campeonato então bora ver aqui ó Aqui está aqui ó galera esse pré aqui é a artilharia do campeonato ai francês ó do Nice ai ele é do Nice e ali na segunda colocação Está aqui ó Carillo aqui o nosso atacante aqui que tem aqui 16 gols esse pré aqui está com 19 gols ali ó mas também tem aqui ó Mbappé aqui que está aqui na colocação 6 A gente colocado aqui com 12 gols ai na artilharia bora ver aqui assistência assistência aqui Quem aqui ali de assistência novamente aqui a equipe do Nice está aqui na primeira colocação E na segunda colocação está aqui ó João Moutinho aqui do nosso time está ali com 13 assistência E ali do Nice ali Coziello ali está ali com 17 assistência galera então é isso ai Vamos aqui vamos aqui para o jogo agora a gente vai pegar aqui a equipe do Tolosse ai ó pelo campeonato francês Mas primeiramente bora ver com os dois jogos né galera o primeiro jogo vai ser contra o Tolosse E o segundo jogo aqui vai ser ah galera vai ser pela UEFA Champions League aqui O primeiro jogo de ida aqui contra a equipe do Borussia Mönchengladbach Pela UEFA Champions League mas deixa eu ver aqui pelas oitavas né galera Pelas oitavas de finais ai da UEFA ai é isso ai ó pelas oitavas aqui ai estão os demais jogos ai que vai ter Nas oitavas de finais Barcelona aqui pega a equipe do Tottenham ali Real Madrid pega a equipe do Arsenal e estão os demais jogos O PSG nossa jogo aqui ó PSG aqui contra a equipe do bairro de Munique ali Então bora pro jogo aqui ó a gente vai pegar a equipe do Tolosse ai pelo campeonato francês O PSG não vai jogar agora hein não vai jogar agora ai o jogo Ou já jogou não sei bora aqui pro jogo bora pega a equipe do Tolosse ai A gente vem de derrota ali contra a equipe do PSG Foi contra o PSG que a gente perdeu mas bora tentar ganhar aqui para a equipe do Tolosse ai Então sei lá tomara que o PSG perca o jogo dele ó Galera na próxima rodada deve ser ir pela UEFA Champions League Eu não sei se eu boto o time em reserva aqui Ou boto o time normal aqui e jogo lá também contra a equipe do Borussia lá com o time titulado É galera eu não sei eu acho que vou fazer alguma mudança aqui no time É galera eu vou fazer alguma mudança aqui ó Vou botar aqui Bernardo Silva aqui ó Como meia pela direita aqui ou ele é esquerda ou direita Eu não sei se ele é esquerda ou direita Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ter ó Bernardo Silva Deixa eu ver aqui se ele é direita ou esquerda Ele é esquerdo beleza ele é esquerdo Então eu jogo aqui pela esquerda Vou ter que tirar aqui então Germão Vou botar aqui no lugar dele Eu temos aqui outro meia aqui pela esquerda Então eu vou deixar ele pela esquerda Vou botar aqui derrasqueta Então eu vou fazer alguma mudança aqui no time Vou botar aqui esse Bacayoko Aqui ó no lugar de Henrique E vou levar também aqui esse Jorge aqui Que vem do Flamengo Jorge E vou botar multinho Nardi Deixa eu ver o que eu faço aqui ó Eu acho que é só essa substituição aqui Temos aqui alguns também pra colocar aqui No time de reserva aqui Temos esse Bochila Bora botar ele aqui no lugar de Sherman Bora botar mais quem aqui Deixa eu ver ó Temos esse Sheriff Não será? Vou deixar ele no banco aí Eu acho que é só esse time de banco que a gente tinha aí Que tem ó Tem esse parece que é zagueiro Esse... Não tão som aqui Parece que é zagueiro Então eu vou levar ele aqui no lugar de... Deixa eu ver Vou botar ele aqui no lugar de... Deixa eu ver aqui o time de reserva aqui ó Vou botar aqui no lugar de João Um multinho aqui Eu acho que só essa mudança aí galera Uma opção ali Ele não... Ah ele não joga Não sei onde ele joga não hein Ele não joga em nenhuma posição aqui Então eu não sei Então eu vou tirar ele Vou botar... Vou levar aqui um zagueiro aqui Deixa eu ver o que eu tenho lá Tem esse Doran aqui ó Vou levar esse Doran aqui com opção aqui pra zagueiro Cadê ó Vou botar ele aqui no HD daqui Mendy Vou tirar... Vou tirar Mendy né galera Mendy Mas não tem outro jogador Pra colocar ele no HD É não temos Então eu vou deixar esse time aí ó Tinha um quase misto aí Contra a equipe do... Do Tolosso Deixa eu ver aqui o próprio campo Vou deixar em todo o campo aqui o jogo Cadê? Todo o campo E eu acho que é só essa mudança aí Vamos que vamos ali contra a equipe do Tolosso aí Pela... Pela liga aí Pelo campeonato francês Já vai ser o jogo dentro de casa lá com a nossa torcida E é isso galera Vai rolar bola no primeiro tempo ali contra a equipe do Tolosso Tomara que a gente consiga jogar bem aqui Sabe aqui com essa vitória Vai jogar nossa A gente vem de derrota aí Contra a equipe do PSG A gente tava lá com dois a mais em campo Mas não conseguiu a vitória Foi aí no último vídeo Mas esse vídeo aqui bora tentar ganhar galera Porque a gente vem atravessando nesses últimos quatro jogos aí Não vem jogando mais bem Então bora tentar ganhar aqui Para a equipe do Tolosso 0 a 0 por enquanto Dentro de casa ali a gente só deu um chute Em 11 minutos de jogo só demos um chute e goi Não é muito bom esse negócio ali ó Tem um lança ali pra gente Jorginho É pra gente É pra gente aí Quase que a gente consegue abrir o placa ali Nossa ficou segurando a bola ali Nosso atacante Ó tem mais um lança ali Contra a equipe aí do Tolosso Cortou a bola cruzamentária Pode ser o primeiro gole O lançamento Bernardo Silva Tá lá dentro Gol da equipe do Monaco 1 a 0 ali aos 16 minutos de jogo A gente começou bem Começamos muito bem ali 3 chutes contra nenhum ali da equipe do Tolosso Vamos que vamos ali contra eles Ó tem mais um lança ali Detalho O que que foi? É falta É pênalti ali pra gente Pênalti ali para a equipe do Monaco Vai cobrar aqui Vai cobrar ali Vai cobrar ali nosso número 9 Nosso artilheiro aí do campeonato Campeonato não Do time Ó chutou ali Aí a gente tá lá dentro 2 a 0 ali contra a equipe do Tolosso Vamos que vamos galera Vamos que vamos A gente tem que esse jogo aqui Ir pra cima do Borussia Bom schlag vai Com sangue no sorto Pra Ferranic conseguir a classificação Já no primeiro jogo dele Então se no jogo aí A gente só vai lá Só pra empatar o jogo Então vamos que vamos Acabou o primeiro tempo aí A gente tá ali conseguindo A vitória ali parciais ali De 2 a 0 ali contra a equipe do Tolosso Deixa eu ver aqui quem tá jogando mal Ninguém tá jogando mal galera Então ó Vamos pro segundo tempo aí O time tá indo muito bem aqui Nesse primeiro tempo 2 a 0 Tomara que venha sair mais gols Pra gente galera Não pra eles hein galera Vão que vamos aí Para esse segundo tempo A gente vem jogando muito bem Tomara que jogo lá contra a equipe deles Do Borussia Mönchengladbach Seja a mesma coisa Tomara que seria Tomara que a gente tá jogando aqui ó Sem chute Contra nenhum ali Ah deu um chutinho agora ali Equipe do Tolosso É galera Vai acabar já o jogo aí ó Não vou fazer nenhuma mudança não Aliás não Fim nenhuma mudança Porque o nosso time não cansou E praticamente ali Era quase o time reserva ali no meu campo E a zaga não cansa muito Então até aí 2 a 0 ali contra a equipe do Tolosso Bora que pular O melhor ali foi Lafonte ali Da equipe Do Tolosso Não é da gente É do Tolosso Foi do Tolosso ali ó Lafonte que é o goleiro deles ali Fez alguma ótima defesa A gente deu 10 chutes contra 5 ali deles Após a bola a gente ganhou Bora ver aqui ó O PSG não jogou Então não interessa nenhum resultado De sempre pra gente Bora ver aqui A gente tá ali na vice liderança Ali com 66 pontos Deixa eu ver aqui se o PSG já jogou Não O PSG ainda vai jogar ali Eu estava ali com 28 jogos ali Então bora fazer o nosso jogo aqui Contra a equipe do Borussia Montelag Bora ver aqui o jogo contra a equipe Ai Contra a equipe Não O jogo aqui da equipe do PSG Ah galera Não tá salvando aqui ó Conexão Eterna De onde fui salvar localmente Eu acho que Deve ser algum bico aí Se não salvar A gente vai ter que Voltar tudo de novo aí Eu jogo logo o jogo aí E a gente vai pro próximo Pro próxima rodadinha Deve ser a internet Tá muito lenta Bora ver aqui ó A rodada aqui ó Do PSG ali Bora ver como é que foi E zero a zero galera É uma boa Uma boa Muito boa Porque se aqui o Nantes aqui Conseguiu essa vitória É muito melhor Mas o empate tá muito bom A gente Fica ali Uma vantagezinha Ele fica só a menos ali Fica dois pontos Tem uma menos ali ó Então bora pular aqui Bora pegar a equipe do Borussia Monsignor do Bahia Pela Rafa Champions League E aí tem os demais jogos aí Na rodada Se vocês quiserem ver ó Aqui tem a Eurocopa ali Mas bora pro jogo aqui Bora focar aqui Contra equipa aí do Borussia Vai ser fora de casa Agora eu pensei que ia ser dentro de casa Mas não Vai ser fora de casa Então vamos que vamos aí Contra eles Aí vocês viram que o jogo hoje Tá abogado aí A internet tá um pouco lenta Tem o melhor deles ali ó Eles vêm Não dá pra ver se ele vende Derrota ou vende vitória O que importa Que a gente vende vitória aí Muito bem lá Contra equipa do Lúcio Deixa eu ver aqui ó Vou fazer as mudanças aqui De sempre que a gente Joga com o nosso time titular E é isso galera Já fiz as alterações aí E vou deixar aqui em todo o campo O próprio campo Vou deixar em próprio campo aqui Bora esperar aí A equipe do Borussia aí Eu não quero ir pra cima dele Que eu não conheço o futebol dele Eu não sei se ele vem jogando bem Nos últimos jogos Então bora esperar ele aí Vem pra cima A gente vai no contra-ataque Deixa eu ver Já fiz nossas substituição Botei aqui Moutinho Germain Volta aqui Henrique Para a balança aqui Do nosso time E botei aqui Mendy Que eu desci aí Poupei eles aí Para essa rodada Então vamos que vamos aí Contra a equipa aí do Borussia Borussia Mönchengladbach E a Monchengladbach Pela UEFA Champions League Oitava e de finais aí Da UEFA Eles vão jogar ali no 4-2-3-1 Ali A gente vai no normal Vai no 4-2-2 ali E isso galera Rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali Contra a equipa ali do Borussia Mönchengladbach A Monchengladbach Vai pela UEFA Champions League Vão que vão Jogo fora de casa aí É um jogo aqui Parelho aqui A gente não conhece A equipe deles Bora ver se ele consegue Aqui Sai daqui com a vitória Pelo menos 1-0 Ele fazendo um gol aqui Na casa deles Vai ser muito bom Na casa da gente A gente só segura o jogo Para a próxima Para a gente Se consegue ficar aí Para as quartas de finais aí E nossa galera Aqui Lesionado aqui Moutinho Nossa Eu poupei ele aí Ele se machucou Então vamos voltar aqui O Bernardo Silva Aqui Jogou muito bem Na última partida aí Tomara que Eu acho que Já vai entrar bem Ele é aquecido Vem ainda Um jogo muito bom Que ele fez lá Contra a equipe do Toulouse Então vamos aí Contra a equipe Do Borussia Mönchengladbach Vai com Praticamente Quase um jogador ali A menos Porque João Moutinho aí Vem jogando muito bem Os jogos aí Pelo nosso time Ó Tem um lance ali Para a equipe Do Borussia ali Olha o toque de bola Ali de lado Vai cruzar Tira essa bola Daí Timing Gol da equipe do Borussia 1 a 0 24 minutos de jogo A gente tava indo muito bem Mas eles conseguiram Olha o primeiro chute Um gol Então agora vamos da tática Já que ele não tá jogando bem Então bora deixar aqui ó O jogo aqui em todo o campo Bora ver se ele consegue ali Empatar esse jogo aí Ainda nesse primeiro tempo Bora ver se ele consegue Pelo menos um empate aí Nesse primeiro tempo Vamos que vamos ali Pra cima deles É Fala que acabou o primeiro tempo aí É Não deu nada Eles só deram mais um chutinho ali ó 0 1 a 0 ali para a equipe do Borussia A gente não vem jogando bem Esse primeiro tempo aqui Contra a equipe deles Tomara que no segundo tempo A gente entre melhor em campo aí Porque tá difícil Não conseguimos aí abrir para cá E eles conseguiram ali sair na frente Ainda mais a gente perdeu aqui Lesionado aqui João Moutinho no jogo Deixa eu ver ó Nosso time tá cansado por causa da viagem né galera Por causa da viagem porque Praticamente eu poupei esses dois jogadores aqui ó Henrique também poupei Mas tá cansado em jogo Eu não vou mudar ninguém não Porque o time tá indo muito bem Só o ataque aqui Ele não tá indo bem Porque ele também não serve Não fegou lá Não fegou Então vamos aqui Vamos aí para esse segundo tempo ali Contra eles ali Eu só quero um golzinho Eles nem fazer um golzinho aqui Vai ser muito bom aqui pra gente Fora de casa O empate aqui Ia ser muito bom Quem sabe sair daqui Com a vitória aí Nesse segundo tempo Vamos que vamos ali contra a equipe deles Vai rolar a bola aí Com eles nesse segundo tempo A gente já melhorou em muito aí Nesse segundo tempo Tem um lance ali pra gente Pode ser um gol de empate Carilho Cruzamento aí Tá lá dentro Gol do time do Monaco Empate do jogo ali ó Os 57 minutos do jogo A gente consegue o empate Vamos em busca aí dessa vitória A gente melhorou muito Nesse segundo tempo Pode ser um gol de fato ali CDB na bola Vai chutar direto Pega ali o goleiro deles ali E faz uma ótima defesa ali Quase que a gente consegue aí Virar o jogo Vamos que vamos ali contra eles Ó A gente já deu uma multa melhor Aí no segundo tempo Sem chute contra três ali Da equipe deles Bora que fazer uma mudança Galera Vou fazer uma mudança aqui ó Tem um lance ali pra eles ali Nesse Aos 75 minutos de jogo Uma falta Faz uma ótima defesa ali Nosso goleiro ali Subacica ali Faz uma ótima defesa Então ó Garante ali um a um Bora fazer uma mudança aqui Deixa eu ver ó Vou tirar aqui no meu campo Vou botar aqui Vou tirar aqui Henrique Vou botar aqui Bacaioco Aqui no meu campo Deixa eu ver aqui Mais que ele pode fazer Vou tirar alguém aqui no ataque Carilho É Carilho tá cansado Tá jogando bem Mas tá cansado Mas vou deixar ele Vou tirar aqui então Mendy Vou tirar Mendy Vou botar aqui Jorge aqui hein Jogo muito bem lá Contra a equipe do Do Tolosso Então vamos que vamos aí Pra esse segundo tempo Ali contra eles ali Jogo muito equilibrado aí Nesse Nesse segundo tempo Um a um A equipe deles também Estão jogando muito bem Estão jogando bem ó Cinco chute contra seis Empato em chute ali Agora eles estão com a posse de bola Aí nesse Segundo tempo também Aí galera Vai acaba aí O jogo ali contra a equipe deles ali A gente espera mais aí A gente fica no empate aí Em um a um É um bom jogo Porque na casa da gente A gente tem que empatar em zero a zero A gente passa Se ele fizer um gol Eles precisam fazer dois Então tá muito bom pra gente Deixa eu ver aqui ó Ele deu Ele deu sete chutes Contra seis Foi um jogo muito equilibrado ali O melhor em campo ali Foi o goleiro deles ali ó Que fizeram ótimas defesas ali Muito bom Bora ver aqui Como é que foi aqui o sistema E resultado aqui ó Nosso Barcelona ali Deu três a zero ali Na equipe do Totten O Real Madrid Que deu o Real Madrid Aqui ó Nossa Quatro a zero aqui Contra a equipe do Arsenal E o nosso Nossa aqui ó O PSG aqui ganhou de Dois a zero aí Para a equipe do Baia de Munique Então galera Isso aí ó Trouxe dois jogos aqui pra vocês Um jogo aqui pela Liga E um jogo aí Pela UEFA Team League Vou ver se dá pra salvar isso aqui ó Não tá salvando Então vamos finalizar o vídeo por aqui galera Então isso aí galera ó Vou ficando por aqui Pedindo um texto a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha na rede social aí galera Diga com seus amigos E até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau